E bom galera, estamos aqui como Megalania, já tô aqui num laguinho, aliás, porque eu quero mostrar uma habilidade suprema pra vocês aqui, ó, ó, saltei, isso mesmo, a gente pode caçar uns peixinhos aqui, pescar alguns peixinhos, e... Sério, velho, eu pulei nesse lago aqui justamente pra pegar alguns peixes e não tem nada, só tem esse miudinho aqui, ó, caraca, velho, quebrou toda a minha intro aqui, não acredito, ah, não é possível, tem que ter um peixe aqui pelo menos, eu tava todo faceiro aqui querendo mostrar as minhas habilidades de pesca, e não tem nada aqui, olha, completamente vazio, ah, não acredito, fui zoado, velho, Me zoaram aqui, não tem peixe nenhum, queria mostrar pra vocês a minha habilidade suprema, e agora eu vou ter que procurar outro lago, não acredito, então vamos sair correndo aqui, vamos tentar procurar alguma coisa pra gente caçar ou pra gente pescar, vambora, bora! Ih, rapaz, acabou de passar um Tiranossauro Rex bolado ali, eu tô sendo seguido aqui? Não, por enquanto a gente tá de boa aqui até, tô andando tranquilinho aqui, já tem um lago na minha frente, é por isso que eu tô indo já pra este outro lado aqui, se afastando ali do Tiranossauro, Eu acho que ele desceu agora, ele foi pra lá, ó, e eu tô indo pra cá, será que ele tá indo pro mesmo lago? Até de repente eu dou de cara com ele aqui, vamos ver, já vou chegar correndo a toda velocidade, chegar primeiro que ele, é, mas aparentemente ele não chegou aqui, ele deveria vir dali, ó, enfim, vamos aproveitar e entrar na água, né? Só torcer pra não ter nenhum sarco ou espinossauro aqui pescando, mas aparentemente tá bem vazio, vamos entrando então na água, bem na cautela, vamos ver, ó, aparentemente não tem nada, ó, tá tranquilo, eu vou tentar chegar próximo aqui dos peixes, só não quero, ih, rapaz, já saíram, só não quero chamar muita atenção, ali, ó, aí vamos pegar, Ah, eles são muito rápidos, aqui, 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 vou pegar, vou pegar, vou pegar, vai ser meu, aí, peguei, peguei, não, aí, consegui, peguei, aê, consegui pegar, vamos indo agora bem na manha, bem na lentidão, consegui aqui, perfeito, já vamos colocá-lo aqui no chão, pronto, ótima pescaria, vamos até deitar aqui e recuperar Já, ó, deitar em cima aqui, ó, é minha comida agora Vamos devorar esse peixe e eu já vou seguindo o riozinho ali que tá, não vou ficar muito por aqui, até porque a gente não vive só de peixe, vamos tentar uma caçada agora, só terminar aqui com esse peixinho e tomar uma água e a gente já vai A propósito, até já vou me virar aqui e vamos tomar uma água, aí, ó, pronto, daí depois a gente volta ali, come e vai Já tô chegando aqui em outro lago, só eu tô recuperando um pouquinho porque eu acabei caindo daquela montanha ali atrás e aí eu não fiquei muito bem, né? A queda até que foi tranquila, pra falar a verdade Mas não podemos ficar só deitados, né? Vamos correndo aqui a toda velocidade já Chegar correndo loucaço Qualquer coisa, se a gente enxergar algum meliante, a gente se esconde Aqui é um local meio perigoso Até por isso que eu tô chegando aqui, porque a gente gosta desse hardcore, né? Mas... E tem até algumas abelhas ali, ó, pelo que parece Será que são colmeias? Pode ser, né? Bem ali, ó Mas já vamos correndo Aproveitar que a gente já tá bem próximo aqui da muvuca, do vucu-vucu E já chegar mordendo alguém Mas tomara que tenha alguma coisa pequena pra gente, né? Aí vai ser mais fácil Mas olha só o que eu encontrei aqui, ó Os tiranossauros rex do Jurassic Park Pelo menos é muito parecido Tem ali um sarco já Tem alguns espinossauros também Opa, peraí Será que eles tão lutando? Ó, o rex tá aqui Peraí que eu vou me afastar um pouquinho, porque tá perigoso Ó, tá o espino ali atrás do rex, pelo menos E ó, o rex passando aqui Opa, 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 opa Opa, opa Vai sobrar pra mim Vamos correr Vamos passar Tem vários rex e vários sarcos aqui O que que tá acontecendo? Opa, passou um sarco aqui do meu lado Eu nem vi Tem mais um aqui na minha frente E lá na frente, pelo que eu tô vendo Tem... Opa, esse sarco tá machucado? Não Lá na frente, pelo que eu tô vendo Tem um espino Aquele espino tá machucado Eu acho que vai ser bom A gente chegar aqui e morder esse espino Ele tá muito ferido Então eu vou deitar aqui Ô, calma Caraca Diz que eu tinha visto o espino, velho Só que eu não achei que ele ia vir pra cá Será que eu mordo? Aquele espinossauro ali? Vamos morder, galera Olha, ele já tá aí Ele já sabe Ele tá sacando Ele tá sacando Vamos morder Agora, 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 agora Mordi Tô mordendo Tô mordendo, galera Tô mordendo Ai, caraca Péssima ideia Corre, corre, corre Eu tô muito machucado Ah, se tivesse Ô, o Megalânia aqui Mordendo Ô, o Megalânia Caraca O Megalânia é traidor, velho O cara veio e me mordeu Nossa, vamos pular Aí, vamos pular Aí, pulei Vamos girar aqui Aí, caiu? Não Não caiu Tô mordendo o Megalânia Tô mordendo Tá chegando o outro ali Ai, pulei Vamos correr aqui Ih, aí, se atirou também Vamos girar Ó, tá vindo aqui, ó Cadê? Nossa, ele tá tentando me pegar Vamos fazer ele ficar se ferindo aqui, né Se atirando, no caso Aí, ó Ele pulou Vou morder ele Tô mordendo Aí, já dei algumas mordidas Chegou o Megalânia aqui, caraca É uma batalha frenética Caraca, eu tô mordendo, galera Tô mordendo aqui Vamos ver se vai dar certo É, fomos eliminados Mas a gente lutou Contra um Megalânia Contra um Alossauro E os caras só de grupinho Pra derrotar a gente, né Mas tudo bem Covarde! Bom, galera E é assim, né Tem que ser sinistro mesmo A gente procurou por treta E a gente encontrou E olha só onde eu cheguei aqui, ó Cheio de árvores Destruídas O que houve aqui? Será que teve um incêndio? Pode ser Opa Aqui tem uma coisinha já pra gente Claro que a gente vai chegar aqui, né E vamos dar uma perturbadinha de leve Aí, dando uma sacudida Vamos ver se vai sair Eu acho que vai Só pra incomodar, né Porque a gente nem com fome tá Ó, saiu aqui o ratinho Já vamos pegar ele, ó De primeira Aqui, ó Pegou? Não Ah, mas vai pegar aqui Agora pegou Ah, agora foi Perfeito Vamos comer E aí descansar Mas olha só Onde eu cheguei E tô levando até um companheiro aqui junto comigo Bem ali na frente Eu já tô vendo que tem um lago Então acho que a gente pode descer a toda velocidade aqui sem medo Nossa Nossa Foi mais ou menos assim que eu me machuquei naquela descida Aí, vamos a toda velocidade agora Tá bem ali na frente Mas bom, galera Assim que a gente chegar A gente já vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse episódio Foi mais uma zoeira mesmo Pra gente brincar Aloprar Fizemos algumas pescarias E ainda por cima Entramos em um confronto sinistro Ao qual não saímos vivos Mas claro Eles tinham ajuda, né De outras espécies Aí fica fácil Já tô chegando aqui no lago E olha só Que lago bonito Vai ser meu agora Já vamos chegar aqui e soltar Na verdade eu vou devorar Essa comida aqui Aí, pronto E aí a gente tá livre Pra poder pescar se quiser Ó, muito bom Vamos deitar aqui E bom, então é isso, né galera Valeu a todos Muito obrigado Até mais Tchau Fuuu Tchau 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 Tchau